Eles premeditaram, porque eles estavam no portão olhando, eles estavam no portão olhando. Ninguém imaginou que essa tragédia toda ia acontecer. Quando foi a minha parte de conduzir o culto, o marido dela entrou dentro de casa, entrou pra dentro do muro e saiu com o carro arrancado. Ele desviou das cadeiras dos irmãos que estavam sentados e veio no encontro. Ele bateu o carro em mim e o filho dela, que é enteado dele, veio e destruiu todo o equipamento de som. Todo o equipamento de som chutando, vieram quebrando os vasos, as cadeiras da igreja, pegaram as cadeiras, começaram a bater nos irmãos com as cadeiras. Você viu toda a violência, agressão verbal. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Vocês vão pagar isso aqui, ó. Vou chamar a polícia. Vocês vão pagar isso aqui todinho. Viu? Vocês vão pagar. Vocês vão pagar. Vocês vão pagar. Segundo a população lá, ela gosta de acender vela preta, botar lá os pontinhos dela, entendeu? E ela não suporta crente. Ela não suporta evangélico, certo? Veja o que aconteceu numa igreja. Intolerância religiosa. Derrubaram foi tudo. O cara veio com o carro aí, jogou dentro da igrejazinha aí, ó. E agrediu pastora. Quebrou o som.